Daniel Portela, médico pediatra. Vamos continuar falando sobre o TEA, o transtorno do espectro do autismo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os sinais e sintomas. Quais características essas crianças apresentam? Eu vou focar aqui em características que podem começar nos primeiros meses de vida. Algumas dessas podem ser notadas ainda com meses, com dois meses de vida. Mas a maior parte dessas se torna mais evidente a partir de um ano. Quando a criança adquire um nível de desenvolvimento, já que ela vai ter a expressão da fala muito mais fácil. Ela vai falar palavras, vai começar a formar orações. Essa criança já começa a interagir com o ambiente, pegando objetos, se interessando por outras coisas. E é também uma relação interpessoal com os cuidadores, com o mundo, muito mais aguçada do que antes. Por isso é mais fácil perceber esses sinais a partir de 12 meses. Bom, bem, também é importante falar aqui que muita calma nessa hora para a gente não achar que seu filho tem uma dessas alterações. Ou mesmo às vezes você acha que existe uma dessas alterações e causar desespero nas famílias. Isso é uma coisa que a gente tem visto muito. Ah, meu filho é autista, meu filho é autista. Por uma característica às vezes isolada dessas que eu vou citar aqui. E as famílias já começam a se preocupar achando que o filho tem autismo. Então, muita calma nessa hora. Ter um desses sintomas aqui, um desses sinais, não significa que seu filho tem autismo. Vamos embora. Então, um, eu vou falar sobre o sorriso social. O sorriso social é uma das primeiras habilidades cognitivas que a criança adquire a partir de dois meses de idade, quando ela começa a reagir a estímulos externos. Normalmente, a face humana, a fala, quando a gente se aproxima do bebê bem perto, em torno de 30 centímetros, sorri, faz aquela expressão, brinca com o bebê, fala alguma coisa, balança um chocalho, e aí esse bebê, então, responde com um sorriso. E é um sorriso com os olhos atentos a essa pessoa que brincou com ele. Isso é o sorriso social. Isso deve estar presente em uma média de dois meses de idade, dificilmente mais do que três meses. Então, atraso do sorriso social é um sinal. Ou a criança até mesmo que não manifesta o sorriso social. Eu falei, já junto com o sorriso, do contato ocular. É uma criança que não fixa o olho em você, que está estimulando, nos cuidadores, até em uma pessoa que chega em um ambiente e se aproxima, como eu citei aqui, do estímulo do sorriso social. Essa criança não consegue fixar o olho em você. Ou, às vezes, muito rápido, mas ela não vai parar segundos olhando para você fixamente. Mesmo que você cante, faça brincadeiras, brinque com o chocalho. Essa criança tende a preferir muito mais objetos do que a face humana. Então, eles vão se interessar por coisas. Às vezes, um bloquinho, um brinquedinho, que ela fica ali manuseando, manuseando. Mas, quando vem um adulto brincar com ela, ela não desfoca a atenção e se direciona a esse adulto. O balbuciar, aqueles sons guturais, o bebê que vai... Aquela fala primitiva do bebê, que também começa por volta de dois, três meses de idade. Os bebês começam a fazer gritinhos, barulhos que saem aqui da garganta, das cordas vocais. Não existe nenhum tipo de articulação ainda, para se dizer fala. São sons guturais que a gente chama. Mas, é importante que esse bebê tenha esse tipo de ruído. Às vezes, a criança vai usar esse ruído e chamar a sua própria atenção. Ele brinca com a manifestação desse ruído. Ele começa a gritar, começa a fazer esse barulhinho e prestar atenção nesse barulhinho. Você percebe que a criança está se divertindo com aquele barulhinho que ela está fazendo. Isso é o normal. Bem, esses são sinais mais precoces. Mas, seguindo a idade cronológica, essa criança vai chegar por volta de um ano de idade, um ano e três meses, até um ano e seis meses e não vai apresentar uma fala organizada. Não vai começar as primeiras palavras. Tem crianças que podem atrasar a fala e o atraso de fala é um sinal sugestivo. É um sintoma. Lembrar que é um de muitos. Cuidado, viu gente? Atraso de fala, tem vários vídeos aqui que a gente fala sobre isso. E tem outras coisas associadas a atraso de fala. Nem tudo é autismo. Aliás, tem um vídeo que é nem tudo é autismo. Bem, essas crianças também, quando começam a crescer ali, um ano de idade, começam a brincar, não respondem muito bem a chamados. Você chega no ambiente, chama a criança pelo nome, ela não repara muito bem quem está ao redor dela. Algumas vezes essas famílias chegam a acreditar que a criança é surda. A criança tem alguma deficiência auditiva. Porque é como você chega num ambiente, chega uma, duas, três pessoas e é como se não chegasse ninguém. E a criança continua ali repetindo os movimentos, se interessando por um objeto qualquer. Bem, outra característica que até pode estar presente mais cedo é a expressão de sentimentos na face. O bebezinho você vai perceber ali por volta de três, quatro meses de idade, o bebê já manifesta muitas expressões faciais. Vai levantar os olhos, as sobrancelhas, franzir a testa, arregalar os olhos, vai fazer a expressão de sorriso. Ele vai começar, inclusive, a se comunicar através de gestos faciais. Isso é muito marcante, então. Isso é um sinal de interação social muito bom, muito normal no bebê. O bebê precisa apresentar isso. Isso é outra coisa de normalidade quando não está presente. É um sinal sugestivo do autismo. Bem, esses bebês podem ter alguma hipersensibilidade a ruídos. Como é que funciona isso? Então, é uma criancinha lá de um ano, um ano e pouco, que está na rua e passa um carro barulhento. Uma moto, por exemplo. E a criança se desespera com aquele ruído. Bem, se entra no lugar que está mais cheio de gente, tem um barulho maior, uma televisão um pouco mais alta, essa criança também começa a se desesperar. Ela vai chorar, vai correr para um canto, ela vai apresentar um comportamento arredio, estranhando, de aversão àqueles ruídos um pouco mais aumentados. Outra característica, o sono prejudicado. Essas crianças também podem ter sono prejudicado. E sono prejudicado não é acordar na noite, mamar de madrugada, cuidado. São crianças que não dormem mesmo. São crianças que não relaxam, não fecham o olho e não dormem. Vão dormir muito tarde, acordam muito cedo, dormem, crianças, então, menos de um ano de idade, dormem menos de 13, 14 horas por dia. Ou crianças acima de um ano de idade que devem dormir uma média de 12 horas aí e não dormem isso. Crianças que vão dormir, às vezes, 6 horas por dia. Um lactante de um ano de idade não pode dormir 6 horas por dia. Sono prejudicado. Outra coisa são crianças que têm uma aversão também ao toque. Aliás, isso pode estar presente em bebezinhos. São bebês super irritados. Bebês que não ficam muito bem. Não são facilmente acalentados no colo. Então, a mãe, às vezes, quando a gente faz diagnóstico lá na frente, a mãe passa a lembrar. Ah, é mesmo, doutor. Joãozinho, Marinhazinha, eu tinha muita dificuldade de acalentar uma criança muito irritada e o peito não acalmava. E crianças que têm dificuldade do toque, não só no colo mais cedo, mas crianças mais tarde, com um ano e pouco, não gostam de ser tocadas, de ser acariciadas, beijadas. São crianças que se mostram arredias, ela vai querer sair do colo, ela não gosta, se mostra irritada e ela tende a fugir daquela situação, tá bom? Bem, eu passei aí algumas características gerais que podem estar presentes ainda com poucos meses ou já chegando aí com um ano e meio, dois anos de idade, tá? Vamos ficar atentos a essas características. Se você notar alguma dessas coisas, passe para o seu pediatra. Acho que é a primeira coisa que a gente deve fazer. Conversar com um pediatra geral e aí ele pode aplicar, dependendo da idade do seu bebê, uma escala de triagem e ver se realmente existe preocupação ou se essa alteração é apenas pontual e que não tem nenhum significado clínico, tá? Se esse conteúdo foi relevante para você, comenta aí, deixe as suas dúvidas, compartilha e se inscreve no canal para a gente disseminar essas informações para mais famílias.